Porque dançar a dois é muito bom! Apenas a duas sombra... Apenas a duas sombra de Vasco escondeu a uma brilhством Caralho! O tempo do Senhor... O tempo do Senhor... O tempo é o teu rilho público Vem, 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 vem! O tempo é o seu ovo, Aplausos O povo sabe cantar É a foda, caralho! Oh, oh, oh! Oh, oh! Caralho! 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 O que é isso? Boa noite! Boa noite! Boa noite!